Eu tenho a impressão que o Corpo de Bombeiros, que trabalha muito, está trabalhando mais ainda nesses dois dias, hein, Palombo? É, Datena. Está uma situação complicada, né? Esses números aí de quase 500 árvores que acabaram sendo atingidas por causa do vento, por causa da chuva, por causa da absorção de água que a raiz ela tem e ela passa para o tronco e também para o caule da árvore. E, às vezes, mudando ali o seu centro de gravidade, né, Datena? Acontece isso também. As árvores, elas têm o espaço delimitado por causa de raiz, por causa ali da própria estrutura que mantém a árvore em pé. Então, às vezes, é muito mais fácil você ver uma árvore que caiu nas calçadas do que as que estão dentro de parques, né, porque ali ela tem uma consolidação, né, total e não um muro, às vezes, atrapalhando a própria rua. É uma situação difícil, né, Datena? As árvores, elas fazem um bem danado para a nossa cidade e não há possibilidade também dos próprios órgãos, às vezes, fazer lá todas as podas e cortar todas as árvores. Esse é o grande problema, né? A gente vai ter que ter um mix aqui de atenção em relação às árvores, para que a gente possa ter as árvores em perfeitas condições, que não causem risco, mas também não dá para a gente sair cortando tudo, né, Datena? Às vezes, a pessoa liga para a gente, para o corpo de bombeiros, e pedindo, olha, a árvore, ela estourou a minha calçada. Mas é complicado para a gente ir lá e fazer um corte de árvore. Precisa ter estudado, o engenheiro agrônomo precisa fazer uma avaliação, e a gente precisa cuidar do meio ambiente da cidade também, né, Datena? Prioridade é a vida.